Caraca, maluco! O homem tá com medo? Pach basa efo espia O homem tá com medo O homem tá com medo se explodir é caraca tem que ligar pro corpo o 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